Bom, antes de reclamar dessa chuva no feriadão, assiste aí a nossa reportagem. A reportagem que a gente vai mostrar agora. A gente perde tanto tempo reclamando de tanta coisa boa sem perceber que nós temos várias opções de fazer um monte de coisa. Já pensou se você não tivesse essas opções? Já pensou se só pudesse fazer um pedido? Qual seria? Uma mulher de 49 anos teve essa chance e pediu pra ver alguém bem especial pra ela. A repórter Roberta Salinenos conta essa história. Amor. O nome disso é amor. E é tudo pra ela aquele cachorro. A Jandira é cunhada da Rejane que está internada neste quarto com câncer em fase terminal. E também é testemunha do sentimento que une a Rejane e o cachorro Hit. É um amor assim, ó. Imagina, desde três meses ela tem aquele cachorrinho, né? Ela não via a hora de ver ele. Foi muito emocionante, né? A Rejane fez questão de trocar de roupa e passar batom antes de ver o Hit. E o encontro por questões de segurança do hospital deveria acontecer nesta sala. Mas o cachorrinho chegou um pouco antes da hora e os dois se encontraram exatamente aqui. E aí não teve como segurar a emoção. A alegria do momento emocionou todo mundo que estava por perto. O encontro foi autorizado pelo grupo de cuidados paliativos. Então nós somos constituídos como um grupo multidisciplinar que tem a intenção de proporcionar tanto qualidade de vida quanto qualidade de morte para pacientes que estão em processo de final de vida, de terminalidade. Foi a primeira vez que um paciente pediu para ver um animal de estimação. As enfermeiras que cuidam da Rejane também choraram. Depois a família levou o cachorro embora e a Rejane voltou para o quarto. Ai, ela sempre pergunta do cachorro. Ai, que saudade do meu Hit. Ah, tem que ver ele que está com saudade. Daí onde providenciaram, né? O filho dela, Tiago, pegou o táxi, trouxe ele para ver, né? E ele veio. Meu Deus. Pô, foi um... Ah, uma felicidade. A disposição física mudou. Ela que já estava num processo de maior recolhimento, conseguiu se expressar, conseguiu despertar mais, se tornou mais falante, mais ativa. As pessoas que puderam participar desse momento com certeza se emocionaram muito, porque isso toca lá no mais profundo de cada um, né? É a despedida, que é o afeto, que são as relações. Exatamente. As relações mais importantes, mais profundas e toca naquilo que vale a pena na vida, né? Que é o amor. Quem sabe não era esse o remédio que faltava para a dona Rejane aí, né? Quem sabe não era esse o remédio que faltava para a dona Rejane. Quem sabe não era esse o remédio que faltava para a dona Rejane. Obrigado.